Aqui, dá uma chegadinha para o lado de cá, olha só, tem uma portinhola ali que dá para a gente entrar. Tem ali um telhado, ainda está vivo, o complexo é gigantesco, tem até mato nascendo ali em cima. E a gente vai dar uma chegadinha lá dentro para saber se ainda a gente encontra alguma coisa lá dentro da emissora. Não sei se eu entro lá para dentro, porque vai ficando escuro, está vendo? E se vir alguém aqui para pegar meu drone, cara, ferrou, cara, olha, olha lá, a sombra do drone passou na direita ali. Vamos dar um rolê aqui dentro, enquanto está pegando o sinal de rádio, a gente vai dando um rolê aqui, só que está ficando meio... E aí, galerinha, beleza? Olha só que cenário meio sinistro, né, cara? Aqui é uma cidade que ninguém vai escapar, cara. Está aqui, ó. Está aqui, tem uns espaços mais abertos ali, e aqui no meio tem, né, uma comunidade mais forte, né? Se a gente fala assim, né, galerinha? Tem um aglomerado aí de jazigo. Sabia que isso daí é jazigo, não é jazido de dado, é jazigo de G-O. Eu até um tempo atrás, eu pensava que era jazido. Mas está aí, né, o estúmulo aí, está tudo juntinho aí, tem partes aqui que não estão junto. Essa aqui é uma cidade que nós não vamos escapar, não. A gente pode olhar, tem gente que pula e tal, não, não, não quero ver isso e tal. Mas todos nós vamos acabar aí um dia aí, ó. Seja você rico, pobre, né, preto, branco, azul, amarelo, vai terminar aí, ó, debaixo da terra aí. Bom, mas o negócio é o seguinte, não é isso que a gente veio tratar. A gente veio tratar, estou vendo aqui embaixo, parece a Coab de Carapicuíba, cara. Estou olhando ali esses prédinhos igualzinho lá onde eu moro, Coab lá, ó. Está vendo aquele morro lá, ó? Você vê que até o morro aqui do Rio de Janeiro, eles fazem casa, cara. É uma arquitetura, é uma geografia muito interessante. Você vê lá, a pessoa vai subindo as casas nos morros, vai fazendo a comunidade e vai subindo o morro, cara. É impressionante, eu entrei dentro de uma, cara, as casinhas uma em cima da outra. É uma engenharia que eu vou te falar uma coisa, é única, só aqui no Brasil. Você pode olhar aí, ó, os morros ainda que não for lá, está vendo lá? Tem morro que está dominado, está vendo aquele morro ali, ó? Está dominado praticamente assim, está coberto, né, está coberto de casa, ó. Não tem mais vegetação, é um morro de casa, cara. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, cara. E o que eu vim fazer aqui, eu vim procurar aqui uma extinta televisão. É uma televisão muito importante no passado, que inclusive, né, eu assisti muito. É a TV Manchete, ou se não, simplesmente Manchete. Fez muito sucesso aí, desde a sua fundação, que é 82, 83, até 99. E passou muitos programas legais aí, tá? Eu gostei muito da TV Manchete, quem assistiu a TV Manchete vai gostar de ver esse voo aqui. A intenção é dar a chegadinha na TV Manchete, que está ali na frente, lá, está vendo? É dar a chegadinha lá e vou tentar entrar com o drone lá dentro, para a gente ver se a gente acha alguma coisa lá dentro ainda, porque está abandonado os galpões, mas ainda dá para entrar com o drone. Está tudo, tem janela, tem porta, inclusive aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, deixa eu dar uma viradinha para o lado de cá. Se você for vir aqui para o Rio de Janeiro, nessa região aqui, na TV Manchete, acho que aqui é... não sei qual que é o bairro aqui. Está vendo ali? Toca do Boi. Ali, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Toca do Boi. Esse aqui é um restaurante, tem até o telefone ali, se quiser ligar lá para o telefone, está vendo? Pode ligar. Toca do Boi. Aqui é uma churrascaria, acho que é a melhor churrascaria do Rio de Janeiro, cara. Eu não estou fazendo merchan, não, não ganhei nada. Na verdade, eu comi aí, eu paguei minha comida. Mas, mano, pensa numa churrascaria gostosa, cara. Essa daí, toca do Boi. Se eu vim para cá, dá uma chegadinha na toca do Boi, hein? Fala com o Guto aí, fala com os meninos aí, eles vão atender você direitinho. Aqui na frente está aqui a TV Manchete, extinta TV Manchete, né? Tem até uma torre ali na frente. Essa torre aí, não sei se é um mirante, que torre que é essa daí? Não sei se é caixa d'água. Aqui na direita também era da... Deixa eu ver se não tem nada do meu lado aqui, porque aqui tem muito pipa, fio, tá? Não tem nada, não. Aqui na direita, aqui nesse galpão aqui, que agora é o mercado, está vendo lá o Inter? Aí também é da emissora. Era da emissora, está alugado, sei lá como que funciona. É tudo esse complexo aí embaixo, também é da emissora. E aqui estou chegando aqui, não, a caixa d'água, né? Deve ser a caixa d'água. Ou é o mirante, sei lá o que é isso aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Parece que tem coisa funcionando aqui, né? Tem uma lampadinha ali, tem... Ui, calma, voa, olha um urubu ali, eu estou atrapalhando a moradia do urubu. Estava observando ali, sossegado, vem eu já sacanear ele. Tem uma luzinha vermelha ali, ó. Essa luzinha vermelha é para o helicóptero não bater, um avião vir aí não bater, está vendo? E o drone também, entendeu? Se você for voar de drone à noite, você fica de olho nessas luzinhas, para não bater nas caixas d'água aí. Tem umas fios arados aqui em cima, aqui é uma caixa d'água. Não tem nada a ver com o que a gente veio ver, mas eu estou filmando aqui, de repente vai que a gente ache alguma coisinha aqui. O drone você pode chegar onde você quiser, cara, ó. Eu estou alto, esse drone Air 2S dá um zoom, está vendo? Olha que maravilha, ó. Não precisa nem estar lá pertinho, esse drone aqui é maravilha. Você vê que aqui é uma tomoconta, né? Tomou conta, ali embaixo, na frente, lá é o mercado, aqui é a parte de trás, já começa a ser grongomerado aqui, o grongomerado aqui, de galpões, está vendo ali, ó? Um, dois, três, quatro, é uns galpões enormes, cara. Aí é enorme e tem urubu que está voando ali, ó. Opa, não vem aqui não, meu filho. Nossa senhora, está vendo? Tem urubu que é doido, cara. Tem urubu ali, ó, está ali, ó. Foi para lá. Tem urubu que é doido, cara. Você fica vacilando, ele vem para cima. Tem, todo animal é meio chupeta, cara. Aí, de novo aí, ó. Caraca, velho. Esse urubu é doidão, velho. Deixa eu ficar meio veiaca aqui. Cadê ele? Cadê ele? Acho que agora ele vazou. Ou ele vai querer me pegar na crocô aqui, cara. Se não se quer me pegar na crocô, deixa eu sair daqui. O animal é que nem gente, cara. Tem uns que é chupeta, cara. Tem uns que parte para cima. Não tem uns, não são as pessoas que são chupeta. Animal é igualzinho, cara. O negócio é o seguinte, está vendo aqui? Eu tenho ali um galpão menor na frente. Depois, dois, três, esse aqui no meio. Esse aqui embaixo aqui. Isso aqui é enorme, cara. É enorme. Você vê pelas casinhas do lado, né? Você olha ali as casinhas do lado, lá, ó. Ali. A quantidade de casa que tem não dá uma fileirinha de galpão aí, ó. Aqui embaixo era a maior emissora de televisão da época. Manchete, essa parte todinha aqui foi antes de qualquer emissora. Ela foi a única emissora, foi a primeira emissora a investir pesado, a fazer um centro, né? Tipo hoje tem Projac, tem SBT, várias outras emissoras têm o seu centro de gravação. Então, a Manchete, na época, tinha feito isso daí, visionário, né? Com o Adolf Bloch, que é o fundador da Manchete. Ele pensou em tudo isso daí e fez construir isso daí. Na realidade, aí tinha marcenaria, tinha tudo. Na realidade, tudo que precisava para fazer, gravar um filme, uma novela, qualquer coisa desse tipo, tinha aí dentro. Era confeccionado aí dentro mesmo, cara. Além de todos os estúdios, cidade, aí dentro tem cidade. Um treco é grande, porque você vê assim, parece, né? Que pequeno, né? Eu tenho essa visão ampla, mas você vê os prédios lá embaixo também não. É grande, cara. A minha intenção é dar a decidinha ali embaixo e tentar entrar lá dentro, entendeu? Porque eu já sei que tem umas portinholas ali, tem uns buracos que dá para a gente entrar com o drone lá. Então, eu vou dar só uma olhadinha direitinha para não esbarrar nenhum fio. Aquela hora que pega num fio aí, eu fico com o meu drone parando. A piscina está verde ali, cara. Vamos limpar essa piscina aí, velho. É piscina mesmo? É, cara. A piscina está verde ali, ó. Criando dengue ali. Vamos chegar aqui por trás, ó. Eu estou rodando aqui e descendo para eu pegar a melhor posição. Já vi uma portinha ali, ó. É lá que a gente pode entrar também, cara. Vamos descer aqui e tal. Vamos chegar aqui pertinho. Vamos tentar entrar dentro dessa emissora aqui, ó. Ou da ex-emissora, né? Aqui. Dá uma chegadinha para o lado de cá. Olha só, tem uma portinhola ali que dá para a gente entrar. Tem ali um telhado, ainda está vivo. O complexo é gigantesco. Tem até mato nascendo ali em cima. E a gente vai dar uma chegadinha lá dentro para saber se ainda a gente encontra alguma coisa lá dentro da emissora. Da extinta emissora, manchete, né? Aí dentro, muitas pessoas viveram um momento de glória, né? Você pega aí as novelas. Eu gostei da novela do Pantanal. Não sei se vocês gostaram do Pantanal. Opa! Deixa eu ver se não tem fio aqui, cara. Estou olhando aqui direitinho, descendo. Ver se não tem fio aqui, ó. Tem um... Nem enchei esse chão aqui. Está vendo? Isso aqui. Tudo quebra. Se a pessoa andar aqui em cima, ela quebra, cara. Você tem que botar tudo podre, cara. Mas como a gente está com drone, né? O drone pode andar sossegado aí, ó. Ali, ó. Dá para nós dar uma chegada. Deixa eu ver se não tem ninguém olhando aqui e tal, né? Não tem ninguém para lá, ninguém aqui, cadê? Ninguém para lá e tal. Então dá para a gente... Porque assim, você vai andando, entrando nos lugares aqui e qualquer hora vai pegar meu drone, cara. Vamos dar uma chegadinha para ver se a gente consegue enxergar ali dentro. Ou entrar, né? De repente até entrar. Deixa eu dar uma olhadinha e ver se dá para entrar. Esse drone tem uma vantagem. Eu posso parar aqui, ó. E trabalhar com zoom. Quando eu der um zoom, lá dentro vai clarear. Quer ver? Eu vou dar um zoom, ó. Quando ela clareou. Opa! Aí não dá para entrar, não. Está vendo aqui a parte do ar-condicionado, ó. E aqui acho que é o teto, né? Ou dois andares, sei lá. Então aqui acho que não é legal entrar, não. Porque geralmente a parte do teto fica aqueles fios pendurados. Aí você entrar e vai morrer. O drone bate e aí já fica. Vamos procurar alguma coisa lá embaixo. Alguma portinha lá embaixo. Vamos ver aqui por trás. Eu tinha visto lá de longe uns buracos aqui atrás, ó. Aqui é o fundo de umas casas, está vendo? E aqui tem uns buracos. De lá de longe, está vendo? Eu estou lá embaixo. De lá eu vi aqui uns buracos. Deixa eu ver se dá para olhar aqui para baixo aqui. Nossa senhora, cara. Olha isso aí, né? O que é isso, velho? Está tudo arrebentado aqui, ó. Olha, tem uns buracos ali, cara. Abençoa vai andar aqui. Se o cara vai andar aqui, cai aqui, cara. Você for andando aqui, cai aqui. Tem uma janela quebrada. Aqui tem uma janela quebrada, ó. Dá para entrar por aqui. Será que eu vou entrar nesse negócio? Espera aí. Não sei se eu entro. Olha lá. Até tem o desenho do drone na parede, no vidro. Eu não sei se eu entro, entro ou não entro. Entro ou não entro. Entro ou não entro. Cara, eu quero entrar, mas alguma coisa me diz. Não entra. A vantagem é o seguinte. Se entrar e o drone perder o sinal de rádio, ele não dá retorno to home, porque dentro não vai pegar GPS. Caraca, velho. Olha isso aqui. Eu mirar direitinho, ó. Olha lá dentro, velho. Entra ou não entro? Entra ou não entro? Entra ou não entro? Cara, vou fechar o zóio e entrar, cara. Vou fechar o zóio e... Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Está um calafrio, cara. Agora estou dentro da extinta manchete, cara. Olha que impressionante. Tem as colunas aqui. Tem aqui um chão branco. Devia ser um auditório, né? Aqui, ó. Um chão aqui. Devia ser um auditório. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. Já perdi o GPS, cara. O drone já está dizendo que está sem GPS, ó. Mas o sinal de rádio ainda está bem. Nós vamos dar explorada aqui por... Olha aqui, ó. Esse chão aqui, está vendo? Ele é aquele chão macio. Aqui era o palco de algum programa. Qual programa será que era aqui, hein, cara? Será que era o da Xuxa? A Xuxa. Dá uma olhadinha, vê se não tem ninguém. Eu entrei por ali, ó. Entrei por ali. Tem essa janela aqui também. Tem um monte de lugar para me sair aqui, ó. Mas eu não sei se eu entro lá para dentro, porque vai ficando escuro, está vendo? E se vir alguém aqui para pegar meu drone, cara? Ferrou, cara. Nossa. Olha lá, a sombra do drone passou na direita ali. Vamos dar um rolê aqui dentro. Enquanto está pegando o sinal de rádio, a gente vai dar um rolê aqui. É só que está ficando meio escuro aqui. Aí já está ficando meio esquisito. Tem aqui um armário no chão. Uma portinha ali. Opa, tem uma porta de saída aqui, ó. Deixa eu ver por onde... Não sei se essa porta é boa. Ah, não. Não vou sair por aí, não. Não sei onde vai dar esse trem, não, cara. Melhor lugar para sair é onde entrou, cara. Cara, está escuridão, velho. Uma escuridão danada, velho. Caraca, velho. Isso aqui, como é que pode isso aqui? Teve muitos cenários aqui. Imagina isso na época, né, cara? No auge da... Ó, o flare que deu ali naquele vidro. Olha. Aqui o buraco de ar-condicionado deve ser, né? Dá para sair por aqui também, ó, cara. Ó, dá uma chegadinha aqui. Ver se dá para sair por aqui, ó. Dá para ver lá fora, cara. Se tivesse alguém lá fora, dá para ver. Mas o melhor lugar para sair é por onde eu entrei, cara. O negócio é o seguinte. Aqui dentro não tem nada. Vamos dar uma olhadinha ao redor aqui, o outro galpão. Dá uma mirada direitinha aqui, ó. Ó. Você vai devagarzinho, tá vendo? Deixa ele pegar o GPS, vai chegando aqui, ó. Ele vai ficar travadão, ó. Ó, travou. Agora dá para sair, ó. Ó, ó. Possa. Ai, meu Deus do céu, cara. Você dá aquela travadinha, cara. E sai, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Saí. Entrei e saí. Aí, olha lá. O drone bem ali no vidro ali, ó. Dá para ver o drone no vidro ali, ó. Por lado de cá, é um matagal danado. Não tem nada aqui. No chão também não dá nem para andar aqui nesse chão. É um ventinho do drone ali. Deixa eu dar uma subidinha aqui. Deixa eu dar um pouquinho para frente aqui. Vamos dar um rolê por fora da emissora. Da extinta emissora, né. Aqui não sei se era parte também da emissora. Mas eu sei que essas partes do lado direito aqui, desses galpões, era tudo estúdio. E aqui fizeram, a Manchete fez muita gente famosa, né. Xuxa, Meneghel, Angélica e tal. Teve muitas novelas bacanas, né. Eu, principalmente, gostei do Pantanal, né. Teve aí muitos programas de televisão legal também. Acho que era a porta a sair aqui, ó, cara. Cadê? Opa, peraí. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Eu sempre tenho que ficar olhando para trás, cara. Ó. Porque se vir alguém aqui, cara, tem que dar uma escapada, né. O cara, de repente, pode pegar meu drone, cara. É brincadeira, cara. Essa TV Manchete também, ela foi a primeira emissora a introduzir os... Ali tem até um megafonezinho ali, ó. Caraca, eu vou entrar aqui por trás ou não entro aqui por trás, meu? Aqui já estou por trás do treco. Aqui é a portaria, o lado esquerdo. Era a portaria, né. Agora não tem mais nada aqui. Não sei se eu entro aqui. Tem uns fios aí pendurados, tá vendo? Aqui eu estou na parte de trás da emissora. Não sei se é a parte de trás ou aquela parte que eu estava é a parte de trás. Mas o drone é impressionante, cara. Você vai andando, cara. Esse drone aqui é um espetáculo. Olha ali em cima, ali umas manguinhas na esquerda, ali. Olha só que espetáculo que esse drone é, cara. Eu vou andando, o sinal dele é limpo, cara. Literalmente, a gente vigia. Opa. Será que tem alguma coisa aqui de baixo? Aqui. Eu não vou entrar aí. Deve ter bicho aí, cara. Entrar aí, você enrosca, cara. Olha só que lugar. Eu já falei para você. Você viu um bicho voando ali? Um pássaro? Será que aqui, olha... Olha, o drone é muito bom. Você vai voando, vai andando em qualquer lugar. Tem umas janelas ali meio pretas, cara. Será que não tem fantasma aí dentro não, cara? Uá. Caraca, velho. Olha, aqui na casa, do lado esquerdo tem um monte de casa. Tem um murão, né? E o lado tudo abandonado, cara. Um matão tomando conta aqui, ó. Inclusive, está nascendo um mato em cima. Olha, caraca, velho. Está nascendo um mato em cima do telhado aqui, ó. Como é que é as coisas, né, cara? Se o homem não cuidar, não tiver a manutenção, o próprio planeta toma conta de tudo, né? Vai crescendo um mato, vai engolindo, cara. Então, aí, a TV Manchete. Essa TV Manchete que eu falei para você que trouxe os animes no Brasil, nas japonês, aqueles brinquedos, os seriados japonês, né? Ultraman, eu gostava de Ultraman, Ultraseven. Teve Cavaleiro dos Zodíacos. Cara, na realidade, a TV Manchete introduziu os animes japonês, que hoje é um grande sucesso no Brasil. O que é aquilo aí embaixo? Não tinha visto, não, cara. Ali é a Torre. Eu já estou vendo que o Urubu não está aí, já zarpou. E aí trouxe os animes japoneses, que hoje é um grande sucesso. Inclusive, o meu filho adora, né? O meu filho nesse negócio japonês, hein? O Adolf Bloch, ele morreu em 1995, que é o fundador da TV Manchete, e ele nem viu sua emissora fundar. Ela fundou em 1999 por má administração, hein? E muitos outros fatores. Ele está ali, ó, toca do boi, comeu um churrasquinho, vai lá. Caralho, está aqui, deu para dar uma olhadinha na TV Manchete. Se você quiser saber onde é que é a TV Manchete, no Rio de Janeiro, você já sabe que é aqui. Foi aqui, na realidade. Tem uns amigos que vieram aqui, fizeram um bom trabalho. Eu vou colocar um linkzinho deles aí. Marcel Churada e companhia. Eles entraram lá dentro, fizeram um vlog, tudo lá dentro. Quer ver, deixa eu morrer. Ali dentro, eles entraram ali dentro com a câmera e acharam muitos filmes, muitas relíquias do passado. Eles entraram ali dentro, ó. Eu vim aí desse, a bisbilhotada, passei o caminho para eles. Eles vieram aí, entraram com uma pessoa, né? Autorizou eles a entraram aí, eles foram aí e fizeram um vídeo aí dentro. Um espetáculo de vídeo. Eu vou colocar o link aí para vocês quiserem assistir. O vídeo dele é mais completo. Esse meu, eu fiz só para entrar, para ver se dava para entrar aí dentro. Mas olha que chapado, né, cara? TV Manchete, o drone aqui, eu te falo uma coisa, mano. Nada escapa no olhar do drone do Vanzan. O urubu está lá embaixo, está vendo? Nada escapa do olhar do drone do Vanzan. Agora que uma vez está desbravado, vou voltar para o meu reduto. Não, não é lá o cemitério. E vocês vão ficar com o linkzinho do pessoal aí que entrou aí dentro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha, né? E quiser indicar um local para me filmar, indica um local aí embaixo nos comentários para me filmar. Que eu, quem sabe, eu pareço aí para filmar, hein? Olha lá. TV Manchete, extinta TV Manchete. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos. Fique com Deus e até uma próxima. Caraca, o negócio é grande, cara. Se vocês assistirem o vídeo dos meus amigos lá, você vai ver que é muito grande aí. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho